Fala-se muito atualmente na necessidade de uma reforma política. Acho que é um pouco de ilusão nisso. A política em si, a administração, a arte e a ciência da administração pública, a política é boa. O que não é bom são os maus políticos, a criminalização destes e não da política. Agora, já que queremos fazer uma reforma política, nada de lista fechada nas proporcionais. Porque a lista fechada esconde maus políticos que querem fugir da justiça comum ou da justiça eleitoral. E, além do mais, exalta o caciquismo político eleitoral.